Desse amor em mim, te perdirei em trás nação Estamos no programa Sintonizados em Cristo na TV Polo, canal 11 da NET e hoje o nosso convidado especial é o pastor Flávio Rocha Tudo bem, pastorzão? Oi, Iria, tudo bem? Uma honra, uma alegria enorme estar com você aqui nesse programa que tem tudo para ser um sucesso Sintonizados em Cristo Legal, conta mais da sua trajetória, como foi esse meio evangélico seu desde a tua convenção e tudo Ok, bom, para você que está nos acompanhando aí possa nos conhecer um pouco melhor William, eu praticamente, eu vim para o Evangelho já na minha adolescência somando aí toda a minha fase de adolescência, de juventude e tal embora aparentemente, eu sei brincar com a minha esposa eu pareço um garotão, mas lá já se foram 45 anos aí de caminhar Desse tempo, eu diria para você que 30 anos mais ou menos são caminhadas no meio evangélico dentro da igreja Bacana, e o seu trabalho com esse meio evangélico é com todo tipo de público? Adolescente, criança? Conta mais um pouco sobre isso Bom, quando eu comecei, eu comecei a ir numa igreja que me deu muito espaço Então, já desde cedo eu comecei a trabalhar com adolescente, com jovens, com novos convertidos e passei durante uns 12 anos mais ou menos trabalhando com essa galera aí adolescente, jovens, novos convertidos 10 anos depois, 12 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar mais com o público mais adulto quando eu comecei a atuar como missionário, depois eu cheguei ao pastorado Legal! E esses 30 anos que você tem de ministério, de evangelho conta mais um pouco aí do teu testemunho, o que teve mais diferente assim no meio dessa trajetória? Olha, como eu vim para o evangelho já na minha adolescência eu diria que os grandes problemas que eu enfrentei problemas comuns de adolescente, de jovem, já foi dentro da igreja aquela fase da descoberta, fase da curiosidade e eu passei por toda essa fase aí já na igreja, já convivendo no meio evangélico Então assim, eu diria que eu não tenho aquela experiência da vida louca mas mesmo caminhando dentro da igreja, dentro do evangelho a gente tem também os nossos momentos, as nossas quedas, os nossos perdidos convenhamos aqui, vamos ser bem sinceros mesmo aqueles que nasceram no evangelho ou que vieram para o evangelho muito cedo tem também as suas experiências, seus dramas, as suas quedas, as suas perdas, seus fracassos afinal de contas faz parte da vida e obviamente que eu passei e tenho passado e penso que ainda passarei por isso ao longo da minha vida A dificuldade sempre vai existir? Sim, até porque a nossa vida, a nossa formação como ser humano, como pessoas, como homem ela é composta por isso, por dificuldades, por problemas, por dilemas, por quedas por se levantar e continuar, isso faz parte da vida sim e a vida cristã, ela é uma vida, embora há uma percepção, às vezes errónea sobre a vida cristã de uma vida certinha, de uma vida correta mas a verdade é que nós enfrentamos mesmo dilema de qualquer pessoa, qualquer pessoa comum até porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos que isso quer dizer que todos nós estamos sujeitos, todos nós convivemos com os mesmos dramas com as mesmas dificuldades, então é isso aí, estamos na chuva e estamos na chuva para se molhar Para se molhar, é a verdade. E diga mais, no meio dessa pandemia, qual foi os reflexos que a igreja teve neste momento tão difícil que foi esse ano, desde o ano passado? É, a igreja, ela foi muito impactada com isso, né? Eu faço parte hoje aqui em Cubatão da diretoria do Conselho de Pastores da cidade e esse Conselho tem uma visão macro da cidade, do segmento evangélico como um todo e a gente tem percebido um impacto muito grande Eu diria que hoje, passado já mais de um ano de pandemia eu diria que hoje a igreja, ela já, eu diria que ela já meio que se consolidou em meio a tudo isso, mas assim, no começo foi um baque, viu? Foi um baque muito grande, porque você veja bem, as igrejas, na sua maioria estavam muito acostumadas com aquela coisa do culto você ali entre quatro paredes, você nos seus cultos regulares aí de repente nós nos deparamos com uma série de lockdowns nos deparamos com situações que tivemos que paralisar atividades normais da igreja e isso obviamente gerou reflexo negativo em todas as situações, esferas da igreja situação de frequência, situação financeira, obviamente situação de perda de pessoas, algumas pessoas, se não muitas, se perderam no meio do caminho porque as pessoas estão muito acostumadas, Willian, com aquela coisa do contato físico igreja, comunidade, tem muito disso, você está em contato ali, falando, abraçando, tocando de repente você vê dia no cenário em que você não pode mais fazer isso, nem deve fazer Então, óbvio que isso trouxe impactos negativos, impactos significativos para o meio evangélico Qual foi o impacto negativo maior de todos que você achou? Eu acho que o principal impacto de todos para a igreja, de um modo geral foi essa perda do contato físico, contato pessoal com as pessoas, entendeu? A gente valoriza muito isso, a igreja na verdade, ela nasce basicamente com isso ela nasce com essa coisa do contato, do aperto de mão, do abraço, de você estar ali junto aquela aglomeração que é normal do ajuntamento de pessoas então de repente você se vê afastado, sem poder tocar, sem poder estar junto, sem poder abraçar isso para a igreja, para comunidades que vivem basicamente em grupos isso foi um impacto muito grande mesmo E desse impacto que teve na parte negativa, houve pessoas, irmãos em Cristo, que se afastaram e não voltaram mais? Sim, sim, algumas pessoas, por quê? Isso vem também de uma cultura que nós temos, uma cultura principalmente no Brasil onde as pessoas dependem muito dessa coisa de estar vendo, de estar próximo, de estar perto essa falta de comunhão individual que as pessoas deveriam ter com Deus Hoje as pessoas elas dependem muito desse intercâmbio, desse intermédio você ter que falar com alguém, ver alguém, depender de alguém Nós criamos um movimento evangélico, eu diria isso, muito dependente e as pessoas precisam ter mais independência, ir direto a Deus, falar diretamente com Deus Eu não estou aqui contrariando a visão da necessidade, da importância de uma igreja Mas, mais importante do que uma igreja é as pessoas terem contato direto com Deus E o pastor, ele acaba fazendo um papel, um pouco, entre aspas, de um psicólogo? Olha, não só entre aspas, mas de forma bem literal, né? O pastor hoje, ele não pode ser mais como um pastor antigamente O pastor hoje precisa ter uma visão ampla, uma visão abrangente Ele precisa entender que ele não está lidando só com a questão espiritual Ele está lidando com a questão também emocional, questão social Então hoje a visão do pastor, ela precisa ser uma visão macro Uma visão mais ampla, abrangente Ele precisa olhar para a pessoa, não só para a questão da necessidade que as pessoas têm espiritual que essa é a primária, a básica, né? Mas existem necessidades secundárias que somadas a isso resultam na qualidade, no bem-estar de vida de uma pessoa E o pastor tem que ter essa visão E vamos continuar conversando no segundo bloco, hein? Você que está nos assistindo aí, não perca o segundo bloco, continua sintonizado O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também Um desafio que vai além da saúde É uma questão humana e econômica Pois muita gente depende disso Ninguém pode ficar para trás É, mas com a união de todas as nossas forças As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil A vacina vai devolver para Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas Para o seu Isaías, a sua roda de amigos Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança Para a Roseli, o carinho de seus alunos A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos Juntos vamos cuidar uns dos outros Somos um Brasil Somos uma só nação Brasil imunizado Somos uma só nação Voltamos com o programa Sintonizados em Cristo Na TV Polo, canal 11 da NET E você já sabe, no segundo bloco estamos aqui com o pastor Flávio Rocha Pastor, diga aí Nesse segundo bloco Você disse muito sobre as dificuldades, os aspectos negativos Mas também teve algumas partes positivas Mas quais foram as adaptações dentro da igreja? Ok, William As igrejas como um todo, isso a nível Brasil, se não, por que não dizer a nível mundial As igrejas com o advento da pandemia tiveram que se adaptar Adaptar a liturgia, compactar o tempo de cultos Isso foi também algo muito significativo, bem visível a mudança Era comum nós termos reuniões de duas horas, três horas Agora com a pandemia, onde você teve que ir para as redes sociais, ir para as mídias, ir para a televisão e tal Você precisou se adaptar, porque o tempo é outro, a realidade é outra E isso fez com que as igrejas realmente se adaptassem A sua forma de culto, a forma até de falar com o público Até porque hoje você nas redes sociais, na mídia Você tem um público totalmente diferente Um público mais eclético, diversificado E você precisa ter uma linguagem que alcance todo esse público E você tem um tempo reduzido Você tem um tempo ali cronometrado, de uma programação Então você precisa adaptar a sua linguagem Para esse público diversificado e para esse novo tempo que você está vivendo Então as igrejas tiveram que se adaptar sim A essas mudanças em relação a tempo Até a liturgia, a forma de cultos Dar mais ênfase, por exemplo, a louvor A uma palavra mais dinâmica, mais objetiva, mais direta E eu acho que isso trouxe algo muito positivo Porque eu penso que a qualidade dos nossos cultos, das nossas reuniões Aumentou, elevou o nível Quando você vai para as mídias sociais Obviamente isso automaticamente eleva o teu nível Faz com que você melhore a tua performance A tua forma de alcançar, de falar com as pessoas, de se expressar Então isso eu acho que foi muito positivo Para as pessoas, para o público, para a igreja de um modo geral E como foi essa adaptação? Tinha uma sala? Ou é dentro da igreja mesmo? Como foi? Porque chegou uma época que o decreto não podia nem entrar dentro da igreja Então como foi essa adaptação? Então, aí você puxou um assunto muito bacana O que acontece? Quando as igrejas se viram diante dos lockdowns Da necessidade de isolamento Algumas igrejas sem poder, dependendo da cidade Sem poder abrir as suas portas de forma nenhuma Outras aí, alguns decretos permitiam acesso administrativo Funções administrativas, enfim A igreja teve que se adaptar E aí o que acontece? Algumas igrejas, poucas, já estavam já nas mídias Já estavam já aí nas redes sociais Então essas igrejas que já estavam Já tinham uma estrutura para isso Não sofreram tanto Só tiveram que fazer algumas adaptações Agora, igrejas que não tinham afinidade com rede social Com mídias Essas igrejas tiveram dificuldade Tanto a dificuldade de irem para as mídias Quanto a dificuldade da estrutura E aí entra a questão de sala, de espaço Então as igrejas tiveram que adaptar Púlpitos normais passaram a ser estúdios Se transformaram em estúdios Gabinete pastoral transformou-se em estúdio de gravação Sala de oração transformou-se em estúdio de gravação também Então, na verdade, Willian Isso mexeu com a igreja como um todo Entendeu? Mexeu realmente com tudo da igreja E a interação, eu achei, assim, importante Que quando você está pregando Num culto que não é na mídia social Ou questão de dar live Você está pregando, acabou o culto, já era Ali não, você está pregando e vem ainda As perguntas no meio do culto Como você consegue interagir com a pregação Junto com as perguntas embaixo e seguida Então, você tocou no outro assunto também Interessante, outro dia numa live Com o conselho de pastora de Cubatão Nós discutimos essa temática Diferente de antes Em que você pregava, o pastor Sobia ali no altar Ele pregava e acabou Desse dia do altar, acabou As pessoas não tinham essa interação Não podiam questionar Ou, no máximo, chamavam o pastor em particular Para tirar uma dúvida Agora, com as redes sociais Com as lives, né? Você está pregando e tem alguém ali Acompanhando Apoiando Criticando Questionando E você Aí o que acontece? Algumas igrejas Em função da sua estrutura Tem uma equipe Tem uma equipe ali de apoio E essa equipe de apoio Vai fazendo a interação com o público A igreja que não tem Ou o pastor que não tem Uma estrutura para isso Pelo que nós pesquisamos O que ele faz? Depois que ele termina a sua transmissão Ele vai lá E ele vai, então, comentar Responder Alguma coisa Ou, durante a live Os internautas mesmo As pessoas que estão ali participando Se interagem Respondem determinadas dúvidas Que são apresentadas E que o pastor não pôde respondê-la Porque ele estava pregando Agora, tem pastor, por exemplo Que já tem um outro formato Ele já faz a sua apresentação De uma mesa E aí ele já interage Simultaneamente ali Com as pessoas que estão acompanhando Então depende muito De igreja para igreja Mas isso é interessante observar Que isso fez com que o pastor Aí entra o que eu comentei anteriormente Essa situação toda Obrigou, de certa forma Os pastores a melhorar Melhorar a sua forma O seu conhecimento De forma geral Sobre as pessoas Sobre tudo Para que possam, então, interagir Com essas pessoas O interessante, né, pastor É que, na verdade Ele não está só interagindo Com os membros dele Com as ovelhas dele É no geral, né Os amigos em comuns Porque é compartilhado As lives Então conta mais E as pessoas que Está assistindo Mas não faz parte Do seu mistério Então, aí entra aquela Grande questão Da diversidade, né Você está ali falando Não mais com o seu público só Porque dentro de quatro paredes Você tem um público Que te conhece O teu jeito A tua maneira e tal Então, quando você está falando Com o teu público Que já te conhece A forma de falar E você conhece o público É de um jeito Quando você vai Para as redes sociais Você vai para a internet Você encontra pessoas Das mais diversas situações E conceito Faixa etária Conhecimento e tal Então, aí entra a necessidade De você adaptar A forma de falar Importante deixar claro Não é adaptar a palavra Adaptar a Bíblia Até porque a palavra Ela é imutável Ela não muda O que muda hoje É a forma de você apresentá-la E você tem que procurar Você como pastor Procurar apresentar a palavra Às pessoas De uma forma que as pessoas Compreendam Até porque Você está falando hoje Para um público Também constituído Por pessoas que não têm afinidade Com termos bíblicos Com jargões O linguajar cristão Que a gente Sempre foi muito bem acostumado Crescemos assim Então você cresce Com essa formação De jeito de falar De palavra Voltada para um público Hoje quando você vai Para a internet Você vai encontrar lá Pessoas que não têm Nenhuma afinidade Com esse mundo Esse mundo Para as pessoas É novo Então você precisa adaptar A forma de falar A essas pessoas Para que você consiga Alcançá-las Vivendo um novo tempo Exatamente Estamos finalizando Esse bloco Foi muito bacana Continue sintonizados No terceiro bloco Com o pastor Flávio Rocha A gente não vê a hora Da vida voltar ao normal Mas para que isso Logo aconteça Agora é preciso Ter consciência Aguentar firme E não se descuidar Por exemplo Máscara no rosto É proteção Não saia sem ela E use corretamente Neste momento Evite qualquer tipo De aglomeração Na hora da conversa Dois metros de distância É o ideal Isso é cuidado E respeito Já as mãos São a chave da questão Higienize-a sempre Água limpa Mais sabão É igual a prevenção Se cuidar É um ato De amor Você se protege E protege Todos à sua volta O vírus se vai E a gente fica Voltamos com o programa Sintonizados em Cristo Na TV Paula de Cubatão Com o nosso terceiro bloco Com o pastor Flávio Rocha E agora o músico Maicon Delphi Pastor, no meio da pandemia Quais foram as dificuldades? Eu sei que foi muitas E o louvor Consegue alcançar o que Através da pandemia? Acho que a música Ela tem um poder Extraordinário E a música gospel E nesse período De pandemia As pessoas Nas suas casas Nos seus isolamentos Tem se utilizado Muito da música Para se conectar Com Deus também Então Vamos se conectar E vamos continuar Sintonizados Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus O bacana, né pastor Que quebranta os corações, né? É verdade mesmo Que o louvor Quebranta os corações? É, a música Ela tem esse poder, né? Já de muitos anos Há milênios A música Ela tem essa força Ela consegue Mexer com a sua alma Com as suas emoções A música Ela tem esse lado Emotivo, né? Que te leva A refletir A música Te leva A introspecção E isso é muito bacana É muito bom É gostoso Te conecta com Deus, né? Ô, Maicon Faz eu chorar aí, vai Mais um aí Pra gente poder adorar o Senhor Amém Jesus Meu guia é Amigo e protetor Ele é O meu bom pastor E quando eu sentir temor E quando eu sentir temor Nele confiarei Nele confiarei Fraco sou Mas Deus Me dá Seu poder Seu amor Poxa Poxa Só tocou mesmo o coração Maicon Diga aí Quanto tempo tu toca Ou você Já passou com esse dom Quando era bebezinho Já tava gritando Já adorando ao Senhor Diga um pouco mais aí pra gente Primeiramente quero agradecer O convite De estar aqui Na verdade meu pai Era guitarrista E aí Aos 13 anos de idade Ele queria que fizesse conservatório Fiz o teste lá Passei Fui aprendendo também um pouco com ele E aí na igreja A gente foi desenvolvendo um pouco mais Essa habilidade Claro que eu não sou O músico Porém assim É uma coisa que eu gosto de fazer Que conecta você com Deus O louvor Te leva a outra dimensão É que só quem experimenta É que sabe Dizer o que Esse tipo de sentimento E nos momentos de dificuldade Você continua louvando? Sim O louvor é No momento de dificuldade É aquele que Te traz um tipo de consolo Ele te faz Sentir mais forte E te renova também O louvor ele renova As nossas vidas Bacana Ô pastor Dá as considerações aí Finais assim De tudo que a gente falou Do bloco do primeiro Do segundo E do terceiro O que você achou De todos os blocos Comenta mais um pouco aí Sobre Essas dificuldades Aspectos positivos Negativos Faz uma conclusão Do nosso programa Para depois a gente encerrar aí Mais um louvor aí Com o Maicon O Maicon já vai se preparando aí No supetão mesmo Para ele poder louvar Mais um louvor conosco Legal Bacana Bom William Cachambu E o Maicon Delph Para mim é uma honra Estar com vocês aqui Uma alegria Estar participando Deste programa Você que está aí Nos sintonizados em Cristo Olha Que Deus abençoe a sua vida Quero agradecer Aí a oportunidade Como já foi falado Sou o pastor Flávio Rocha Sou pastor Na igreja Vida Nova Aqui em Cubatão E Nós analisamos hoje Um pouco sobre Os impactos da pandemia No meio evangélico No meio cristão Como um todo Falamos sobre A importância De adaptação Em que a igreja Teve que passar E está passando Falamos sobre Esse momento E nós falando agora Sobre a questão do louvor O que o louvor faz Ele te conecta Com Deus Eu quero só finalizar Deixar uma palavra Para você Que está nos acompanhando Que você utilize Desse momento Momentos de isolamento Momentos em que você Talvez não possa Se conectar Fisicamente Com as pessoas Falar com as pessoas Talvez você esteja No hospital Talvez você esteja doente Quem sabe acamado Eu quero que você Que você tenha esperança Deixe que a palavra de Deus Deixe que esse louvor Que você ouviu aqui Que vai ouvir Agora também Possa levar você A uma conexão Direta com Deus Que Deus abençoe A sua vida Que Deus abençoe A sua casa A sua família Forte abraço A você A toda a sua família Em o nome de Jesus Vamos levar mais uma Naico Vamos Manda aí Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória É fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais E como ser afins Que encobre o rosto Ante a Ti Esconda o rosto Pra que vejam Tua face Em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer Muito bom Tu teve uma dificuldade também, né, Maicon? Na pandemia, né? Como foi? Conta bem rápido assim Eu tive pulmão comprometido, né? 70% do meu pulmão comprometido Mas graças a Deus Ele me deu uma nova chance Inclusive Há uns dois meses atrás Eu não tinha nem fôlego Pra falar Quanto mais pra cantar, né? Então assim O louvor É uma coisa que Ela te sustenta De certa forma A palavra de Deus Ela te sustenta Mas o louvor Ele te traz um alimento espiritual Eu lembro que Eu ouvia muitos louvores, né? Pra poder me recuperar E eu me sintonizava com Deus Eu não podia cantar Mas em pensamento Eu adorava a Deus E eu não via a hora De voltar a adorar novamente Amém Estamos encerrando Nosso terceiro bloco Tão rápido, né, Pastor? E Maicon Mas eu fico agradecido Obrigado Por você estar aqui Na TV Polo de Cubatã No canal 11 da NET No programa Sintonizados em Cristo E vocês que estão Nos assistindo Continua Assistindo As outras programações Na TV Polo Eu acredito Que no próximo programa Vai continuar sendo um sucesso Para a honra e glória do Senhor Continuem sintonizados Valeu!